Bom, é isso aí galera, a gente então deu aí uma geral, falamos, fizemos um diagnóstico da principal crise, que é não conseguir entender o melhor método de análise para entender, a gente usou o Thomas Kuhn, depois pegamos o gênio Pierre Lévy, o gênio McLuhan para dar uma geral, depois o Pierre Lévy que deu uma arrematada no McLuhan, depois mostramos como é que a gente aculturou e abrasileirou esse pensamento canadense, incluindo a questão da complexidade demográfica progressiva, trouxemos aí alguns pensadores que ajudaram, e por fim a gente começou a discutir sobre a histeria competitiva que as empresas estão passando, que as pessoas estão passando, diante de uma mudança tão repentina, tão rápida e tão profunda como a gente está vivendo agora. Te convido para fazer a formação completa, e você não vai se arrepender porque você vai dar um upgrade pessoal, profissional, na sua cabeça de empreendedor, como estrategista, como futurista, você vai ganhar bastante na escola. É isso aí, muito obrigado, um abraço.